Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz no ano de 2020. Comprinhas de make, skincare, enfim. Vamos lá? Então, gente, os primeiros itens que eu vou mostrar aqui pra vocês são algumas comprinhas que eu fiz na Salve. Eu comprei esse kitzinho aqui, ó, de skincare. Comprei um esfoliante enzimático com enzima de romã, partículas de bambu, AHA de frutas, ômega 6 e 9. Gente, eu tô amando esse esfoliante, tá? Todos os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês eu já usei. Como eu comprei ao longo do mês de dezembro, esse produtinho aqui é pra você usar com a pele seca, tá? Ele faz uma leve esfoliação e eu tô amando. O outro produtinho da Salve que eu tava super curiosa pra usar é esse antioxidante com vitamina C, tá? Ele é um hidratante, tem nanovitamina C em 10%, mais ácido hialurônico, resveratrol, cafeína e niacinamida, tá? Eu costumo usar ele de manhã. Ele é indicado pra usar pela manhã mesmo. Eu sinto uma super diferença na textura da pele, no vício, na maciez, assim, tô super gostando desse produtinho aqui. Um outro item que eu já tinha, porém já estava nos finalmentes, é esse hidratante aqui também da Salve. Ele tem oito tipos de ácido hialurônico, extrato de tara, pantenol e cogumelos fuling. Eu adoro ele porque ele tem um efeito lifting na... Ele dá um efeito lifting na pele, dá uma repuxadinha e assim, eu acho que o efeito fica maravilhoso na pele. Dá uma super hidratada. Na manhã, como eu uso o... Como eu uso a vitamina C, esse hidratante com vitamina C, de manhã eu tô utilizando esse hidratante de ácido hialurônico somente na região das olheiras, tá? E à noite eu passo no rosto inteiro. Um outro item que eu comprei, assim, que foi lançamento, né, no final de novembro, começo de dezembro, foi esse hidratante aqui de lábios. Ele tem fitoesqualano, extrato de fisales, vitamina E e manteiga de chorea. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas, assim, eu tô amando usar, principalmente à noite, antes de dormir. Eu percebi que ele dá uma super hidratada. Logo na primeira aplicação, você já sente uma bela duma hidratação, você sente, assim, às vezes sua boca tá um pouquinho mais rachada, você passa ele, imediatamente você já sente o produto agindo. Parece mesmo uma manteiguinha. Eu tô adorando esse hidratante labial. Um outro produto também que eu comprei, que é de skincare, que eu, assim, eu estava super ansiosa pra testar, porque eu vi várias pessoas no YouTube falando muito bem desse creme, é esse hidratante facial aqui da Nivea. Ele tem pepino e ácido hialurônico na composição. É um creminho mais dedicado pra pele oleosa. Ele tem uma textura um pouco mais transparente. Eu comprei no começo de dezembro e ele tá bem usado. Eu tô amando. Eu costumo revezar ele com o hidratante da Salve. Passo ele no rosto inteiro. Gente, a pele fica numa hidratação que vocês não têm noção, tá? Normalmente, pela manhã, eu olho, assim, no espelho e vejo aquele vis. Quando eu passo a mão, eu sinto a pele macia. Zero oleosidade, tá? Ele também é indicado aqui na embalagem pra passar antes da maquiagem, antes de uma base, enfim. Eu também gostei muito de usar dessa forma. Aqui ele promete uma hidratação por 24 horas, não deixa brilho. Eu realmente achei que não deixa brilho, porém, deixa a pele bem liçosa. Assim, foi o que eu notei na minha pele. E aqui diz também, né, que é pra uma pele com aparência radiante e saudável. Gente, realmente, ele deixa a pele com uma aparência de radiância e super saudável. Eu tô amando muito esse creme. A única adenda, assim, que eu tenho pros primeiros usos, que começou a arder bastante, acho que nos três primeiros dias que eu usei, eu senti arder bastante aqui nessa região, que é uma região que é um pouco mais sensível da minha pele. porém, com uso contínuo, essa ardência acabou sumindo, tá? Mas é a única observação que eu tenho. Foi uma ardência, assim, temporária. Não ficou ardendo, tipo, dia inteiro ou a noite inteira, nem nada. Eu gostei muito desse produto. É uma super indicação, tá? De hidratante. Fora que ele é super baratinho. Eu paguei aproximadamente R$27,00 na droga raia. Gente, eu não lembro o preço de todos os produtos, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de informações a lista completa com todos os preços ou se eu não achar o preço eu coloco um link. Enfim. Um outro item que já vai pra categoria de maquiagem também, mas é de pele, foi esse prime da Ruby Rose, que também é um lançamento recente. Se eu não me engano, foi em novembro que lançaram, final de novembro, dezembro. E, gente, eu gostei muito. Ele tem uma textura não é um gelzinho, é como se fosse um... é meio um pouco airado. Eu não sei explicar, mas, assim, deixa uma textura muito bonita na pele. Eu senti que ele deu uma bela duma diminuída nos meus poros, diminuiu um pouco das minhas linhas de expressão, principalmente aqui embaixo dos olhos, e deixou uma textura bem aveludada. Sobre o efeito de prolongação da maquiagem, eu gostei também, porque eu usei esse prime aqui, junto com a base que eu vou mostrar, da Bruna Tavares, e, assim, eu usei num dia super quente, que eu suei muito, e a base ficou intacta. Eu não sei se é por conta da base sozinha, ou se é o combo base com esse prime. Eu gostei muito, muito mesmo. Apesar dele ter uma corzinha aqui no produto, ele não adiciona cor nenhuma. Ele fica, quando você passa, assim, ele fica bem transparente na pele. Foi um produto, assim, que me surpreendeu e foi super baratinho. Acho que eu paguei 12 reais nele. Partindo agora pra categoria de base, há alguns anos eu testei, né, quando tava aquele boom da Ruby Rose, uma base, e, assim, eu não me dei muito bem com a base de lançamento da marca da época, e nunca mais comprei. Só que eu falei, pô, gente, eu vou começar a fazer vários vídeos de maquiagem, eu preciso ter opções. E vi vários vídeos no YouTube de dicações de bases baratinhas, e cheguei nessa base daqui da Natural Look da Ruby Rose. E, gente, eu vou testar outras vezes, mas eu não gostei dessa base. Eu apliquei essa base no meu rosto, ela abriu inteira. Eu tava com... Eu tinha feito uma super preparação de pele, bonita, sabe? E ela abriu inteira no meu rosto. Eu não gostei dessa base. Vou testar de outros jeitos. Não sei se foi o hidratante que eu passei. Eu não passei com o Prime. Eu vou tentar fazer esse teste com o Prime pra ver se foi algum outro produto que eu passei. Enfim, mas eu não curti essa base. Ela ficou super craquelada na minha pele. Isso porque eu tenho uma pele oleosa. Isso porque eu tentei passar uma bruma pra poder dar uma hidratada a mais na minha pele. Mas não adiantou. Ela abriu inteira nessa região aqui. Ela ficou muito feia. Fiquei super decepcionada. Eu paguei nela aproximadamente R$10,00, tá? A cor... A minha cor dessa base aqui foi a número 3. Uma base que eu tava com ciricutico pra comprar, sim, que eu tava super ansiosa. Vi vários vídeos, várias resenhas. Muita gente falando muito bem dessa base. É a nova base da Bruna Pavares. A BT Skin, tá? Ela é uma base líquida. E ela tem vários benefícios. Eu vou ler aqui pra vocês. Ele é um produto hipoalergênico, dermatologicamente testado, não comedogênico, dá um efeito natural, cobertura de leve a média, tem ácido alurônico, vitamina E, proteção contra a luz azul, que é a luz do celular, da televisão, do notebook, computador, livre de parabéns, fórmula vegana e oil free. Gente, eu já usei essa base umas 5 vezes, tá? Usei ela num dia muito quente, mas muito quente mesmo. Ela ficou intacta. Tudo bem, eu usei essa base junto com esse prime. Mas, gente, a base, assim, se ela não fosse boa, acredito que ela não duraria na minha pele. Ela ficou super bem, super intacta, não escorreu, não ficou com um aspecto feio, eu não fiquei com aquele aspecto de pele oleosa, nem nada. Ela segurou super bem a oleosidade da minha pele. Usei em outros dias também, de outras formas. Às vezes, principalmente agora que a gente tá saindo com máscara, eu costumo passar a base como corretivo. E aplico aqui, assim, um pouco na testa também. Funciona super. Ela tem um... a textura super aguadinha. Ó, cai como uma gota. Ela tem uma textura super aguadinha. Porém, gente, a cobertura dela é maravilhosa. Ela tem uma cobertura, eu diria, de média a alta. Você consegue construir. Tá? É... Eu amei muito essa base. Ela dá uma bela duma hidratada. É... Assim, minhas primeiras impressões, assim, foram super positivas, tá? A cor que eu comprei é a L40, porém, eu acho que a L30 ficaria um pouco melhor. Eu acho que ela ficou um pouco alaranjada... Alaranjada não, amarelada pro meu tom de pele. Mas, assim, super funciona. Eu consigo corrigir no pó e no contorno. E eu achei, assim, que fica com uma textura muito bonita na pele. Um aspecto muito bonito, assim, e de pele hidratada, tá? Ela realmente tem um efeito natural, um efeito de segunda pele. E, assim, gente, quem tiver a oportunidade de comprar essa base, compra, porque vale super a pena. O preço que eu paguei nela foi R$69,90. Eu comprei na Riachuelo, tá? É... Eu amei. Partindo agora pra um item que vocês sabem que ultimamente eu estou viciada, são os iluminadores. Eu comprei esse iluminador aqui em pó da Ruby Rose. É o Too Glow Lose Powder Highlighter da Ruby Rose. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou deixar o link aqui pra facilitar, caso vocês queiram. Gente, a cor que eu comprei é a cor 03. Eu gostei muito desse pó. Claro, eu acho que você tem que ter um cuidado a mais na hora de aplicar, porque eu percebi que quando eu passei o pincel ele ficou bem marcado. Mas se você vai esfumando com cuidado, aplicando e já esfumando, ele fica um efeito lindo na pele. Eu adorei esse pó. Esse pó não, esse iluminador em pó. E eu ganhei do meu cunhado agora de Natal essa paletinha aqui também da Ruby Rose, a Highlight Palette Magic Happen. Gente, essa paleta ela é muito linda, eu tava louca por ela. Os tons são só iluminadores, diferente daquela outra que eu tenho que tem iluminador, contorno e blush, essas são só iluminadores. Tem os iluminadores muito bonitos, assim, com a textura, pigmentação. olha que lindo. A minha cor favorita é essa daqui, que eu acho que ela fica assim, com o blush, fica um efeito muito bonito. Eu amei demais. Então, gente, agora partindo para as máscaras de cílios, eu não tinha muitas opções de máscaras baratinhas, então resolvi investir um pouco mais para trazer para vocês outras opções além das que eu já tenho, que acabam aparecendo em todos os vídeos. Então, primeiro, eu investi nessa máscara aqui da Ruby Rose, que ela promete curvar e dar volume, tá? Ela tem um aplicador assim, não sei se dá para vocês verem um pouquinho curvadinho, de silicone. Gente, eu não curti essa máscara. Tô tentando ainda me adaptar com ela, mas eu não curti, achei o líquido dela muito ralinho e ele não entrega volume para os meus cílios. Tô tentando apostar também numa outra máscara que é nova, lançamento também da Ruby Rose, que é essa Lash Formation. Também para volumes, eu adoro máscaras de volume, ela é rosinha também e tem um aplicador um pouco mais diferente do que a outra, ele é mais gordinho. Também na primeira aplicação eu não gostei. Eu usei, acho que duas vezes só e eu tô insistindo nela porque a pessoa que me recomendou na perfumaria disse que essa máscara aqui é muito boa e realmente entrega um ótimo volume, um excelente volume. Eu ainda não enxerguei esse excelente volume, mas eu tô tentando. De primeiras impressões, assim, eu não gostei. Quem sabe depois a hora que começar a endurecer um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais consistente o líquido da máscara, talvez eu goste mais. aqui ela promete um volume extremo, pelo menos nas duas vezes que eu usei não vi nada de extremo no volume. Um outro itenzinho que também é lançamento da Ruby Rose, que eu tava assim super ansiosa porque eu amo delineador, é esse delineador preto líquido da Ruby Rose, a cor é a 01, ele é a prova d'água e ele tem um aplicador assim, ó, bem fininho. Pra fazer gatinho, é sensacional. Super pretinho, tá, gente? O que eu achei desse delineador? Gostei muito, gostei muito mesmo. Achei o aplicador dele um pouco durinho, mas eu acho assim que com treino, sei lá, umas duas ou três vezes que você usava, você já consegue se adaptar com o tipo de aplicador que ele tem, ele não é tão bolinho. Gostei, achei que ele dura super na pele, ele não carimba, ele não craquela, eu usei ele na praia e não derreteu, não descascou, nem nada. Gostei bastante desse delineador e se eu não me engano, eu paguei 15 reais nele. Comprei também outro delineador em glitter, vocês já viram outras duas versões dele, a versão que eu tenho é uma mais perolada e uma dourada, que vocês devem ter visto no último vídeo de comprei, se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês assistirem. Esse delineador aqui que eu comprei, a cor dele, ela é um pouco mais holográfica, vamos ver se eu consigo mostrar pra você. é um rosadinho mais puxado pro azul. Não sei se eu vou conseguir aqui, ó. Ele fica com essa textura aqui na... essa cor na pálpebra. Eu acho super bonitinho e como vocês sabem, eu acho que a maioria dos vídeos, tirando hoje, a maioria dos vídeos, eu apareço com um pontinho de luz aqui no pontinho interno do olho. Eu acho que assim, dá um charme pra maquiagem, mesmo que você esteja com uma maquiagem um pouco mais básica, ele acaba dando um charmezinho pra maquiagem e acaba deixando a maquiagem um pouquinho mais elaborada. O último item, né, de maquiagem que eu trouxe aqui pra vocês, não é um item novo, porém, como eu comprei aqui, junto com esse combo de maquiagem, eu achei interessante mostrar pra vocês e dar dica também pra vocês. Comprei mais um pincel desse aqui da Macrylan, ele tem um aplicadorzinho dele bem pequenininho, tá, é um pincel de esfumar, um pouquinho mais mini, é... A numeração dele é BT11, é uma coleção nova também da Macrylan e, gente, eu adoro esse pincel, principalmente pra aplicar sombra aqui, ó, nesse cantinho externo do olho, aquela sombrinha mais escura, enfim, e vim esfumando delicadamente. Eu amei, e eu acho, sim, que todo mundo que tá começando aí na maquiagem tem que ter esse pincel porque ele ajuda muito, muito mesmo. Se vocês, é, olharem os últimos vídeos de maquiagem que eu postei, tudo bem, não são muitos vídeos, mas vocês vão ver que eu tô usando bastante esse pincel e eu gosto muito dele. Aí eu resolvi comprar mais um. Gente, um outro item que eu trouxe aqui pra vocês, agora de cabelo, é essa máscara aqui da Resca, eu tô super ansiosa pra... pra testar. É uma dose concentrada de biotina, queratina e pantenol. A vendedora da perfumaria que eu fui, assim, disse que essa máscara é excelente, deixa o cabelo super hidratado e desmaiado. Eu vou testar e vou contar pra vocês o que eu achei, principalmente agora, nessa época do ano que o cabelo fica exposto ao sol, calor, suor, piscina, mar, enfim, eu vou testar e vou contar pra vocês. eu tava esperando gravar esse vídeo pra poder usar porque eu comprei só um sachezinho. Eu paguei R$9,50 em 40 gramas. A vendedora disse que você consegue usar aproximadamente de duas a três vezes esse único sachezinho, tá bom? Gente, o último produto que eu comprei, que assim, não tem nada a ver com maquiagem, não tem nada a ver com skin care, com cabelo, é esse sabonete aqui pra você lavar suas peças íntimas e biquíni. Gente, eu adorei, eu levei ele pra praia, né, pensando principalmente na praticidade de lavar meu biquíni, lavar minha calcinha ali mesmo no banho, tá? Eu gostei muito, é um produto que ele tem um pH balanceado, ou seja, ele não vai estragar sua peça, ele promete prolongar a vida útil do seu biquíni, enfim, pra quem não sabe, o biquíni também tem fibras, tá? E se você lava de qualquer jeito, usa qualquer produto, essas fibras, essas fibras acabam se rompendo e fazendo com que a vida útil do seu biquíni seja reduzida. Às vezes, por isso que o seu biquíni fica velhinho, rápido, e você não entende por quê. Eu também não sabia, mas não se lava biquíni na máquina de lavar. É sempre na mão, com muito cuidado e com produtos, assim, específicos. Se você não tem ou não quer gastar dinheiro com um sabonete como esse, esse aqui eu paguei nove reais na farmácia. eu aconselho você a usar o detergente neutro, que é o que eu uso aqui em casa. Eu já deixo o detergente do lado do meu tanque, porque quando tem uma peça, assim, tipo de piscina, uma sunga do meu marido ou meus próprios biquínis, eu vou lá com o detergente, lavo com a mão, com cuidado, enfim, estendo, tá? Depois que eu vi um vídeo no YouTube falando sobre isso, que você acaba quebrando as fibras do biquíni, fazendo com que a durabilidade dele, a vida útil do biquíni, seja, assim, cortada pra menos que a metade, eu parei de fazer isso e realmente eu percebi que depois que eu parei de colocar os biquínis na máquina, que meus biquínis duraram assim, estão durando muito mais tempo, tá? Então, essa é uma dica que eu gostei bastante, principalmente pra você usar nas viagens, tá? Eu vou deixar esse produto mais destinado pra quando eu for viajar, principalmente nessa época de calor. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, já deixa o seu like aqui e se você não é inscrito, se inscreve no canal porque aqui tem vídeo quase todos os dias e agora em janeiro eu quero manter mais ou menos a rotina que eu tinha agora no final de dezembro. Foram vídeos quase todos os dias, quero trazer muitos conteúdos de vários assuntos diferenciados, tá bom? Então se inscreve no canal e já deixa o like aqui embaixo e até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto